o que eu trago pra vocês também são essas imagens aqui fantásticas inéditas é o velho chico galera aqui é a principal via de acesso da br242 eu vou dizer uma coisa a vocês eu tô muito feliz eu tô muito feliz graças a deus meu pai o meu deus que lindo chega me emociona cara de verdade galera eu tô vendo o rio são francisco respirando diferente de outras oportunidades que eu tive aqui e a realidade foi totalmente diferente dessa que estamos vendo aí vendo galera o nosso velho chico aí negada o nosso riozão lindo o nível de água subiu mais graças a deus melhorou muito as embarcações aí tá tudo encalhado galera a água tava lá no meio dava para atravessar a pé só que graças a deus o nível subiu significativamente levando em conta que precisa subir muito mais tá então como o meu canal preza pela realidade eu sempre tenho trazido imagens tristes do rio são francisco para que todos se conscientizem da triste realidade essa calamidade que o nosso querido chico sofre e melhorou muito comparando a três quatro meses atrás que eu tive aqui e a realidade foi totalmente diferente é isso aí espero que melhore muito mais temos lá na frente o viaduto que a porta de entrada para ibotirama beleza no entanto é a br242 com as opções de deslocamento leste e oeste galera quem quiser fazer um print pode fazer aí tá pode fazer um print aí isso é cultura isso é rotas nordeste coisa linda graças a deus e o rio tá melhor viu graças a deus graças a deus amém meu jesus obrigado meu pai nosso riozinho aí o velho chico faz parte da nossa história gente e isso aí faz parte da nossa vida o nosso país entendeu quantos não já foram beneficiados por esse rio e quantos até hoje não são beneficiados eu digo isso a base de sobrevivência tá só que infelizmente o desmatamento florestal o desmatamento florestal aquecimento global é geral e prejudicando a natureza em vários outros aspectos em nosso planeta mas eu fiquei muito feliz digo isso de coração o nosso velho chico está respirando eu agradeço a deus aqui galera é a feira tá a feira cultural o centro de abastecimento como vocês queiram interpretar e aí é isso aí a galera vem aqui faz as compras feira você imagina aqui deixa eu perguntar aqui a tia porque eu não sei ô tia bom dia a feira aqui é de que dia é sábado né tá bom meu amor lá no no como se chama no bairro são francisco é domingo domingo mas aqui é sábado né tá bom nega beijão viu Deus abençoe é isso galera aqui é igual o gandu sul da bahia a feira é dia de sábado ô meu deus então é motivo de comemorar eu não tô dizendo que o rio são francisco tá o ápice da excelência não tô dizendo a vocês que comparando a três quatro meses atrás ele está melhor melhor eu digo muito melhor temos aqui a igreja nossa senhora da guia eu fiquei muito feliz viu juro por tudo que é sagrado aí glória a deus nosso velho chico tá respirando galera mas de repente deve ter chovido em outras regiões aí subindo né fora do estado da bahia e como o rio ele tem um curso muito longo aí o derramamento é positivo em toda a sua trajetória todo o seu trajeto é isso aí galera capital não rola mais isso não viu aqui a cultura ainda é preservada aí ó pedalando e a outra na garupa sossegadinha né coisa boa é bom pra saúde não gasta combustível tá bom demais eu tô precisando comprar uma bike viu galera sinceramente eu preciso comprar uma bike pra dar umas pedaladinhas aí viu fazer uns vídeos na orla de salvador mostrar a vocês a linda orla da nossa capital baiana mas o palco da vez é Ibotirama combinou né orla da capital baiana o palco da vez é Ibotirama temos aqui informação superior isso mesmo BR242 logo a frente esse é o centro de Ibotirama é o centrão mesmo aí tá vamos aqui dobrar a tensão segurar a onda sinaleira fechada vermelho já tá dizendo tudo com a emergencial pare agora sim verde siga as pessoas pensam poxa Rodrigão até a cor da sinaleira tu quer ensinar não é não não é questão de ensinar é questão de estar no automático eu só associei a cor vermelha com o pigmento emergencial que isso aí é contido nas informações das diversas áreas operacionais emergenciais área de fuga planejamento estratégico força de ação rápida então essa pegada ostensiva essa pegada operacional emergencial existem vários dizeres e informações com pigmento avermelhado significando cor emergencial da mesma forma que o amarelo já tá aquele start né aquele atenção aquele alerta mas enfim são vários ações que a gente acaba abordando ao longo do vídeo e o bacana é isso que a gente vai interagindo e vamos prestar atenção que agora chegamos na BR242 a rota do grão isso mesmo uma das mais importantes olhei pra lá pra cá tá ok tô na alça de acesso vamos nessa deixei aberto aí o vidro viu galera pra gente ter a ideia do áudio externo eita o barulhozão de estrada é isso mesmo tu é doido show de bola e a gente vai seguindo aí sem pressa galera o bacana de tudo é isso aí a ponte sobre o nosso rio São Francisco e eu mais uma vez agradeço a Deus obrigado senhor o nosso rio São Francisco tá respirando galera parece uma rampa de decolagem aí viu bicho rapaz é show de bola demais olha que coisa linda cara não dava pra ver a água daqui não já tá dando pra ver tudo já tá dando pra ver tudo galera a gente passava que só via o barro seco era boi cavalo jegue no meio do barro aí dava pra atravessar a pé menino já virou já tinha virado um pasto o leito do rio mas agora não é água e graças a Deus muita água e que venha muito mais ó que imagem linda é o rio São Francisco estamos aqui na ponte sobre o rio São Francisco viaduto da BR242 a rota do grão obrigado meu Deus minha galera meus inscritos merecem agora vou fechar o vidro que o vento já tá apanhando de conforto aí já pode tá atrapalhando o áudio é bom deixar a janela aberta quando você tá devagar entendeu que você vivencia o fato narra e automaticamente apimenta o cenário com o áudio original mas é isso aí galera eu espero imensamente que vocês tenham gostado tá volte sempre compartilha esse vídeo com a família com essa pegada cultural informativa interativa com muitos assuntos de grande utilidade pública sem abrir mão de valorizar cada um da gente como ser humano aplaudindo o nosso grandioso Deus por nos ter feito com muita paz com muita saúde para que possamos desempenhar o nosso papel aqui como imagem e semelhança de Cristo tá bom galera que Deus abençoe cada um de vocês volte sempre saudações e até os próximos vídeos tchau